Começou nesta terça, as oitavas de final. O Grêmio começou muito bem. Ramir apareceu dentro da área como já virou rotina e marcou o gol com menos de um minuto de jogo. Grêmio 1 a 0. O tricolor continuou melhor em campo. Edilson acertou uma cobrança de falta no travisão. O Godoy Cruz foi se soltando e Correia finalizou com o perigo na área. O Grô defendeu com o pé. Na etapa final, não teve tantas chances de gol para o Grêmio, já para o Godoy Cruz. E Marcelo Groi salvou o time do empate. Nesse lance, Jeromel quase fez contra. Final. Grêmio 1, Godoy Cruz 0. Vitória importantíssima fora de casa. Estava chovendo, campo molhado, né? E aí, agora vai trazer uma vitória muito boa para jogar na arena no jogo de volta, que acho que não vai ter dificuldade, né, André? Ah, é... Eu acredito que não. Poderia até ter feito mais gols ontem, né? Mas vencer o Godoy Cruz, que a gente já avisava aqui no Brasil Esportes que não era tão forte assim, jogando em casa. Não está vivendo um bom momento no Campeonato Argentino. Está na 14ª colocação e já estava fácil para o Grêmio. Agora ficou mais fácil ainda.